Ideal veículos com apoio de WebMotor, Santa Der Finançamentos, bora lá comprar, trocar o seu carro, ó. Cinco carros nós separamos, esse aqui é um Gol 2022. Gol 2022, baixa quilometragem, revisado com garantia R$ 54,900. Um Argo 2022, você procura? Tem também. Tem um Argo completo, R$ 2022, R$ 63,900. Olha só, um i30 2011, que bonito carro, hein? Queridinho o pessoal, né? Boa! i30 2011, R$ 44,900. Olha um Celta 2014, o carro dia a dia pra trabalhar. Boa! Ótimo carro, ótimo custo-benefício para o dia a dia. Celta 2014, direção, vidro e trava, R$ 50.000 km rodado, R$ 34,900. Beleza, e pra fechar esse Fox 2013, manda? Pra fechar o Fox 2013, completo, todos os carros aprovados, perícia, tudo certinho, R$ 34,900. Boa! Endereço aqui, manda lá. Endereço? Rua Capitão José Galo, número 1000. Ó, o telefone, ó. 48287930. Aqui em Ribeirão Pires, aproveita pra você comprar, trocar o teu carro. Com o apoio Johnny Motors, a saudade da Finançamentos. Bora!